Quando penso em você Fecho os olhos de saudade Tenho tido tanta coisa Menos a felicidade Correm nos meus dedos longos Em versos tristes que vê Nem aquilo a que me entrego Já me traz contentamento Pode ser até amanhã Cedo, claro, feito o dia Mas nada do que me dizem Me faz sentir alegria Eu só queria E no mato Gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder a minha tristeza Que ainda sou bem moço Pra tanta tristeza Deixemos de coisa Cuidemos da vida Se não nos chega a morte Ou coisa parecida E nos arrasta moço Sem ter visto a vida Eu só queria Eu só queria Ter no mato Gosto de framboesa Pra correr Entre os canteiros E esconder a minha tristeza Que ainda sou bem moço Pra tanta tristeza Deixemos de coisa Cuidemos da vida Se não nos chega a morte Ou coisa parecida E nos arrasta moço Sem ter visto a vida É pau É pedra É o fim do caminho É um resto de topo É um pulpo sozinho É um caco de vidro É a vida É o sol É a noite É a morte É o laço É o anzol São as águas de março Fechando o verão É a promessa de vida Em nosso coração São as águas de março Fechando o verão É que eu ainda sou bem moço Pra tanta tristeza Deixemos de coisa Cuidemos da vida Se não nos chega a morte Se não nos chega a morte É pau É pedra É o fim do caminho É um resto de tudo É um pulpo sozinho É um caco de vidro É a vida É o sol É a noite É a morte É o laço É o anzol São as águas de março Fechando o verão Eu só queria ter no mato Um gosto Um gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder a minha tristeza É o fim do caminho É o fim do caminho